As cidades de médio porte superaram as capitais e despontaram como os grandes destaques no índice de cidades empreendedoras. É o caso de Maringá, que ficou na nona colocação, superando até mesmo Curitiba, que ficou em 15º lugar. Para formar o ranking, a Endeavor analisou as cidades a partir de sete pilares, sendo eles o ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Antônio, que é empresário, enxerga na cidade de Canção muitas vantagens para o empreendedorismo. A Maringá oferece todos os recursos para um empreendedor montar o seu negócio. A gente tem aqui um bom aeroporto, nós temos boas universidades, temos boa mobilidade urbana, é uma cidade que tem um foco muito comercial, poucas empresas grandes, nós temos pouca desigualdade social, 100% de saneamento básico, nós temos muitas instituições que ajudam as pessoas carentes, então acho que são várias coisas que ajudam o empreendedor aqui. Para ele, cidades de médio porte, como Maringá, oferecem estruturas favoráveis ao empreendedorismo. Empreender em Maringá é mais fácil, teoricamente, do que em São Paulo. São Paulo é claro que gira muito mais dinheiro, muito mais coisa, mas hoje é perfeitamente possível montar um negócio, trabalhar aqui, acordar, trabalhar em Maringá, na hora do almoço, pegar um voo para Curitiba, São Paulo, trabalhar e dormir em Maringá de novo. Então, até essa questão de infraestrutura, aeroporto que Maringá está oferecendo para nós, permite isso, e a gente aqui tem uma qualidade de vida muito melhor do que num grande centro desse, a gente nunca vai ficar duas, três horas num trânsito parado, por exemplo. O diretor executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá explica quais são os setores que despontam na cidade. Nós temos aqui o setor educacional como potencial, o setor da saúde, nós temos setores como tecnologia da informação, uma série de atividades que acabam utilizando tecnologia e competitividade. Maringá foi a única cidade paranaense presente no top 10 do ranking que avaliou o cenário empreendedor dos municípios brasileiros. Tanto é que conquistou a segunda colocação no Pilar Cultura Empreendedora. Nós temos uma série de entidades que buscam isso, inclusive é o tema do Master Planejamento, que faz com que haja um alinhamento da sociedade para a gente ter sempre a excelência. E esse alinhamento faz com que a gente tenha uma cultura e seja dinamizada para a sociedade. Isso é um resultado de um trabalho que vem acontecendo durante muito tempo. A sociedade vem construindo estruturas em conjunto e auxiliando o poder público e também a iniciativa privada a sempre buscar excelência.